Eu amo a minha cidade, eu nasci em Bom Jesus da Lapa e amo extremamente, quero o bem da minha cidade. Isso faz com que eu seja, tenha a vocação de ser um bom prefeito. E você, ser um prefeito, que você seja o prefeito gestor, porque o prefeito tem que ser gestor hoje em dia, tem que ser o gerente. E um gerente que tenha a mão de ferro, se o prefeito não tiver a mão de ferro, para ele gerir a máquina pública. Isso não contraria, vamos dizer assim, alguns interesses de grupo que lhe apoiaram? Claro que sim, quando você administra, cada um tem a sua vontade na prefeitura. Alguns não têm a vontade de fazer a coisa certa, alguns querem enriquecer com a máquina pública, isso é natural em todo o governo. E o maior desafio do prefeito é saber fazer esse enfrentamento com os próprios correligionários que vão ajudar a chegar na prefeitura. Porque cada um tem uma coisa diferente. Eu, quando eu assumi, meu grupo político todo, uma grande parte, uma outra parte não, queria o bem da cidade. Mas aqueles que não queriam o bem da cidade, que queriam apenas se enriquecer, a maioria romperam comigo. E foram para a oposição? Foram para a oposição, ou outros ficaram comigo e aceitaram o meu ritmo, entendeu? Viram que aquilo era o caminho natural. Mas a primeira coisa que um prefeito, ao chegar no poder, que ele tem que fazer, é fazer enfrentamento com os próprios, que o elegeram. E muitas vezes o gestor não quer exatamente para segurar... Para ser um bom prefeito, tem que fazer isso. Para a minha experiência, se o prefeito não fizer esse enfrentamento, ele não governa. Ou ele governa para a meia dúzia dos que o elegeram, dos seus aparinguados, ou não governa para o povo. E ainda o que é mais importante, a lição do poder. Se ele governar para a meia dúzia, aquela meia dúzia não vai dar resposta a ele, porque o poder vem do povo, o povo não vai. Gostar de uma gestão que só governa para a meia dúzia. E depois ele não tem nem o povo e nem a meia dúzia. Você já tinha essa visão quando você entrou na prefeitura, ou você foi criando isso com o tempo, foi adquirindo essa experiência? Eu já entrei com essa visão. Porque eu fui vereador, fui deputado, eu entendi como é que funcionava o ciclo do poder. O prefeito, para governar bem, tem que romper com os vícios políticos. O vício daquele que quer que o prefeito ganhe para alugar o seu carro, para ficar na garagem rodando. O vício daquele que não quer ganhar pouco, quer ganhar em casa, ficar sem trabalhar. O vício daquele que quer colocar um bocado de gente para trabalhar na prefeitura e encher a máquina pública sem necessidade para não fazer nada. Então o prefeito, para governar bem, tem que quebrar esses vícios. E tem que governar com a mão de ferro. Tem que governar dizendo, vai licitar? Vai. Vai comprar na mão de quem? Vai comprar na mão de quem tiver o melhor preço. Vai comprar na mão de quem tiver o melhor preço. Vai comprar na mão daquele que votou em mim, porque quer vender o feijão para a prefeitura, o arroz para a merenda, valendo dez vezes mais do que vale no mercado. Mas isso acontece muito. E acontece muito, é natural. Então se o prefeito não tivesse a visão, não governa, não administra. Eu fechei a prefeitura esse ano com uma crise econômica dessa, com o salário em dias, com as finanças equilibradas, fazendo obras com a máquina pública, com 7 milhões em caixa. Agora, você, diante de todo esse problema que nós estamos passando, você fechou o ano com 7 milhões em caixa? 7 milhões de reais em caixa. Você seja o único em caixa. Porque para comprar na prefeitura tem que passar por mim. Para comprar tem que passar por mim. Você faz uma gestão centralizada? Altamente centralizada, onde eu sei de tudo. Eu não sou prefeito de assinar papel em branco. Que outros prefeitos fizeram. E que é o grande perigo dos prefeitos. De ter 5, 6 prefeitos. Mas reclamam tanto da gestão centralizada, porque o prefeito é centralizador e tal. Muita gente reclama, né? Mas vocês... É muito pior. É muito pior. Porque, infelizmente, a máquina pública e o dinheiro público, ele tem um vício muito grande. As pessoas entendem que o dinheiro público não tem dono. E é desde o secretário até o gari, eles entendem que aquilo não tem dono e que tem que levar o cracique, que tem que roubar, que tem que levar a linguagem popular. Tem que roubar mesmo. Que acha que o dinheiro público é para ser desviado, para fazer enriquecimento. Essa é a visão de quem entra. Se não tiver alguém para centralizar, para dizer, não, o dinheiro público tem dono, é vigiado, é fiscalizado. Meu irmão, fazem farra com o dinheiro público. Desde o motorista que pega a ambulância para fazer uma viagem e leva a ambulância com o carro com um pneu novo e já traga com o pneu velho trocado, porque já vendeu, roubou o pneu da prefeitura. Ou o gari que muitas vezes rouba uma vassoura nova e vem com a velha para poder vender na esquina para trocar por um copo de cachaça. Então é natural. A prefeitura, o dinheiro público tem essa doença. É uma coisa interna da prefeitura. O dinheiro da prefeitura, todo mundo entende que tem que roubar. E se não tiver um governante só, um prefeito só para centralizar, dizer onde compra, como compra, ter o controle, não vai a lugar nenhum. Quando eu assumi a prefeitura, para você ter uma ideia, quando eu assumi a prefeitura, eu tinha gente trabalhando, morando em São Paulo, ganhando da prefeitura, de Mourinho dos Dalapas, concursado. É uma outra coisa que acontece muito na região. Tinha muito, para você ter uma ideia, de quando eu entrei para cá, eu já coloquei para fora, 400 concursados estáveis. Concursado? Concursado, 400. Não recorreram à justiça? Não tinha nem como recorrer, porque eles não me pediram para sair. Foram eles que pediram para sair. Porque botava parente no lugar, porque não vinha trabalhar. Tinha gente que tem 10 empregos, e aí vivemos os municípios enrolando um município e o outro, botando uma pessoa para ganhar menos, para ir lá meio período, ou não vem de jeito nenhum. A primeira coisa que eu fiz foi uma chamada pública de todo mundo. E fui pegando realmente, porque tinha dois, que três empregos, não deixei ninguém trabalhar no lugar do outro. Entendeu? Fui colocando todo mundo no lugar, botando para trabalhar mesmo. E automaticamente, aqueles que entenderam que não tinha como cumprir o horário público estabelecido, foram pedindo para sair. 400 pedindo para sair, 400. Então, o dinheiro público, ele tem que ter esse espírito do prefeito que governa, que tem que ter centralização. O prefeito tem que ser o gerente. É igual uma empresa, é igual a administração de empresa. Não tem nada diferente. Tem que ter centralização. Quem trabalha tem que ter o horário de trabalhar. Se não trabalhar, tem que ter o ponto cortado, tem que ter o desconto na folha no final do mês, que é incentivo ao servidor público a trabalhar, senão ninguém vai trabalhar. Ganha um dinheiro sem ir. E os secretários públicos dos governos têm que ter um limite. O secretário tem que despachar com o prefeito. E o prefeito é que tem que dizer onde gasto o dinheiro. Não o secretário tem autonomia. Você atende os seus secretários tem um dia, na semana? Eu tenho que atender e eu despacho com ele. Ninguém tem autonomia. Ninguém. Ninguém tem autonomia de encontrar um parafuso sem o meu consentimento. Ninguém. Ninguém tem autorização. Tem que sentar comigo. Tem que despachar comigo. E daí é que a gente vê as ações que é feita, os recursos que é feito direitinho. Na sua residência, também, já amanhece um dia, muita gente na porta? É natural. A população da nossa região... Você atende todo mundo? Atendo. A população da nossa região é muito carente. Eu tenho um dia de atendimento na minha casa e tenho um dia de atendimento na prefeitura. Os outros dias eu tenho para visitar. Eu vou visitar em loco. Eu vou no posto de saúde para saber o que está acontecendo. Se o médico for trabalhar, se o médico está cumprindo o horário, se as enfermeiras cumpriram, se o remédio está lá, se não é desviado, se o remédio não foi carregado, porque eu sei que eu comprei. Agora eu tenho que saber se ele está lá, porque não basta só o seu controle de comprar. Eu tenho que olhar... Você fiscaliza tudo isso? Pessoalmente? Pessoalmente. Eu visito posto por posto, visito escola por escola. Todos os meus postos de saúde têm câmara, meu hospital tem câmara. E as minhas escolas todas têm câmara de monitoramento. Todas. Todas. Porque senão não tem controle. Você tem que ter fiscalização da coisa pública. Porque infelizmente se implantou uma cultura no país que o que é público tem que ser para ser desviado, para ser roubado. Desde a merendeira da escola, que vai para a escola e entende de botar no fim da sacola dela. Na hora de ir embora, a merendeira da escola para levar para casa. Quando eu comecei, era assim. Eu mandava a merenda escolar para a escola por mês e que não demorava oito dias, já terminava a merenda. Hoje eu mando, tenho câmara para vigiar, mando estoque, mando por semana. A quantidade por semana, a merenda dá por mês inteiro. Você tem uma ideia. Uma cidade grande e você comprolar tudo isso. Você tem uma ideia. Sobrou 300 mil reais da merenda escolar esse ano. Sobrou 300 mil reais da merenda. E olha, que eu ainda incluí no campo, na zona rural, o café da manhã. Minhas crianças tomam café primeiro para ter a merenda 10 horas. E o dinheiro ainda sobrou. Porque tem que ter controle. Tudo que tem controle, dá. Essa mania de dizer, o dinheiro é pouco, é crise. Não existe isso. Não existe crise quando o dinheiro é fiscalizado. O dinheiro que vem é suficiente. Agora tem que ter o controle. Se não tiver controle e todo mundo meter a mão, numa prefeitura que todo mundo governa, que todo mundo administra, aí o secretário rouba um pouco. O gerente rouba um pouco. A merendeira da escola rouba um pouco da merenda. O outro do hospital rouba o remédio. E aí, meu irmão, não tem nada que funcione nesse país. O que existe nesse país é o gestor gerente. O gerentão com a mão de ferro, capaz de controlar tudo e de reclamar e de punir os responsáveis. Se o prefeito está vendo que está errado, tem que tirar, botar para fora. Qual o problema? Quem assina é o prefeito. O povo autorga o poder a um só. O povo não vota no secretário. O povo não vota no secretário. O povo não vota no diretor de escola. O povo não vota no diretor do hospital. O povo vota no prefeito. Então, se o povo vota no prefeito, quem tem que dar satisfação? A população é o prefeito. Então, quem dá as respostas à população e cobrar de quem está abaixo do prefeito, é o prefeito. E quem assina também é o prefeito.